E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack, o Game, e trazendo mais um teste aí no nosso RX 570 para o Redmi 5600AF no New World aí, para ver, eu tiro a tema aí, se a gente consegue rodar no muito alto, utilizando ali a resolução Full HD com 32GB de RAM na máquina, galera, bora acompanhar, mostrar aqui para vocês configurações gráficas que a gente está utilizando visuais, resolução Full HD, muito alto, nosso RX 570 com 1600AF, bora ver se a gente tinha testado antes com 16GB, não tinha dado conta vamos ver com 32GB, se vai dar conta aí do muito alto, sem ter que ir muito travada por conta de suar, bora lá Bom galera, vamos lá, nosso testezinho de fogo aí, 32GB de RAM na 570, vou resetar os quadros estamos na cidade, o preset muito alto, vou até mostrar para vocês novamente aí, configurações, configurações ó, muito alto galera, o preset, o HD, bora lá, vamos ver, 18GB de RAM, ó, teve um stunterzinho, calca 5fps então, placa de vídeo estourada ali na VRAM da placa, muito alto, tendo stunters mesmo com 32GB de RAM a gente não fica livre totalmente dos stunters, mas parece que melhorou bem, viu, parece que melhorou bem comparado com 16GB, hein, não está tendo tanta paginação mas ainda tem as travadinhas, não fica totalmente fluido, 19GB de RAM sendo utilizado dá uma olhada aqui na cidade ó, mais um stunterzinho, aqui é um pedaço Kfps pra caramba preset muito alto aí, mostrando que se tem memória, vamos usar, né, se tem memória, vamos usar mantendo, aqui é um 70 mantendo o game ali na casa dos 30 a 40fps dentro da cidade desempenho bom aí, não muito alto, o preset máximo do jogo mas, mas, ainda tem umas travadinhas ali por conta de falta de memória de vídeo olha lá, causamos 4GB de VRAM e está puxando mais 500, 600MB da memória dinâmica ele dá RAM no sistema, que não é memória de vídeo, otimizada ali, melhor então, a gente acaba perdendo o desempenho dessa memória dinâmica que está puxando ali imaginação, 0%, porque tem memória a roda agora mas, ainda fica travadinhas por conta da memória dinâmica sendo usada ali que não é memória de vídeo, otimizado mas, melhorou bem, gente, melhorou bem do que com 16GB muito alto em Full HD, então mais de 16GB, galera pelo menos, compõe 20GB, 24GB a roda de boa foi muito alto olha, ainda tem Stuntling, está vendo a força vai carregando áreas novas ainda tem então, aí já é uma limitação não é nem da RAM limitação da 570 você não consegue rodar tão bem acho que vou botar minhas ataques de lança aqui de perto vou tirar o que? vou botar essa gira pronto vamos ver longe da cidade se a gente consegue bater quase uns 60 FPS e ver se tem muito Stuntling vou botar mais um Reset aqui a gente ver se vai ter Stuntling na mina vamos lá ainda tem um Stuntling mas bem menos do que antes a gente estava com muita paginação agora a gente está sem paginação nenhuma cara, estou gostando pra caramba de lança nesse jogo olha, chega a 50 FPS, muito alto nessas áreas fora da cidade 50 já está legal está no gráfico máximo do jogo, muito alto eita é, aqui lotar de bicho é mais tenso bom galera, mas esse era mais o meu Tirathema que eu queria ver como é que ficava acima de de 8GB ali, de 16GB ainda tem muita travada porque a gente teve muita travada muito alto com 16 mas com 32 já melhorou bem não ficou perfeito perfeito, mas melhorou bem olha, essa área está usando 19GB 900 gente cara, acertar a flash Esses bichos correndo aqui... Foi voltando para a cidade, a gente encerra o teste aí. Gostei do resultado, viu? Mais memória. Fez bem para 570 aí. Ajudou a dar uma reduzida nas quedas bruscas no muito alto. Estava com muita queda. Vamos voltando. 19 GB e 200 GB. Nossa, quanto tempo! Caraca! Esse poder é bom, hein? O cara é até cheio da... Mais de onda. Nosso preset muito alto é muito bonito, gente. Olha esses gráficos! As árvores... Esse céu... Esse bicho de mim! Sai! Sai! Olha só o gráfico! Não sabe se joga ou se aprecia a paisagem. Bonito! Bonito demais! Muito alto! Olha até o fogo! Tem feio! Olha! Tem efeito de névoa! Que da hora! Nossa! Muito bonito, gente! Pena! Pena que a 570 não leva muito alto! Perfeito! Perfeito! Mas... Olha! Olha essa vegetação! Caraca! Olha a memória! Tô batendo quase 20 GB! Quase 20 GB! Conforme a gente vai andando! Eu achava que o Warzone usava bastante memória, viu? Mas claro, achamos um concorrente para o Warzone! Olha que bonito essa grama! Olha que bonito! E a distância de visão fica... fica longe hein! Olha! Pra onde eu vou ver! Puxa! A distância de visão lá nos quintos! Puxa! 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 Olha! Ó... 19 800! Será que bate 20 GB? ほど? Puxa! 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 A quase batendo 20! De round! Tem que ter mais repentina! porque eu troquei o botão é, 19.700, acho que não vai chegar nos 20 não acho que o limite é mais ou menos esse 19gb de memória vai só ir um pouquinho pra paginação, 1% apesar que 1% é meio que normal tá indo pra paginação, já o próprio windows usa mesmo é galera, eu vou encerrar meu teste por aqui subir aqui na pedra terminar meu testezinho bom galera, esse é o nosso teste então na rx570 com 1600af 32gb de ram, pra ver se aguentava rodar no muito alto aí, as travadas que a gente teve ali com 16gb melhorou bem, mas ainda tem a alimentação da placa de vídeo, que ela tem uns engasguinho ali por conta da vram dela, tá estourada, tá usando 600mg em maior dinâmica, mas já melhorou bem comparado com 16gb quem for jogado muito alto em Full HD recomendo ter mais de 16gb ali ou ter pelo menos uma placa com mais de 4gb de memória de vídeo e talvez uma placa com 6gb tipo uma 1060 com 3gb e tal já melhora bem bom galera, pra mais testes na rx570 se inscreva no canal pra poder estar acompanhando mais testes nessa placa de vídeo caso tenha cuidado de teste a gente faça nessa placa ou nesse processador ou em outras configurações do canal deixe nos comentários se gostou do vídeo se inscreva no canal e deixe seu like que isso ajuda bastante a gente acho que misturei a ordem mas tudo bem o importante é fazer os dois valeu todo mundo que assistiu falou tchau tchau e até o próximo vídeo valeu galera falou tchau tchau tchau